Na década de 1920, a Coca-Cola enfrentava um desafio significativo. As pessoas, predominantemente, associavam o seu produto como uma bebida refrescante para o verão e, naturalmente, as vendas diminuíam consideravelmente durante o inverno, quando o clima ficava mais frio. Isso era compreensível, afinal, quem, ao sair do frio congelante da neve, imediatamente desejava um copo de Coca-Cola gelada. A empresa estava desesperada por uma maneira de melhorar as vendas no inverno, mas simplesmente aumentar a publicidade não era suficiente para mudar a percepção das pessoas em relação ao produto. Era necessário algo que estabelecesse uma conexão mais profunda e duradoura entre a Coca-Cola e o inverno na mente dos consumidores. O que a maioria das pessoas aprecia durante o inverno? O Natal, sem dúvida, é uma das épocas mais felizes do ano para muitos. Um período de união, alegria e tudo o que a Coca-Cola sempre buscou associar a si mesma. Desde o seu início, no final do século XIX, o sucesso da Coca-Cola sempre se baseou em um conceito simples. Eles não vendem apenas o seu produto ou sabor, mas tentam ligar a experiência de felicidade ao consumo de uma Coca-Cola. Portanto, vincular a Coca-Cola ao Natal seria uma conquista excepcional. O marketing da empresa pensou, Hoje em dia, essa estratégia pode parecer óbvia, mas é importante lembrar que não havia nada intrinsecamente relacionado ao produto da Coca-Cola com o Natal. No fim das contas, era apenas uma bebida gaseificada prejudicial à saúde, como muitas outras no mercado. Entretanto, se você perguntasse a alguém qual marca eles associam mais ao Natal, a resposta provavelmente seria a Coca-Cola. Como a Coca-Cola conseguiu isso? Bem, embora tenha experimentado alguns anúncios de Natal diferentes na década de 20, o grande avanço aconteceu em 1931, quando a Coca-Cola contratou o ilustrador Haddon Sandblom para criar uma versão saudável do Papai Noel segurando uma garrafa de Coca-Cola. A Coca-Cola não inventou a imagem do Papai Noel, mas contribuiu significativamente para a imagem de como ele é visto hoje e popularizá-la e solidificá-la como a versão predominante. Antes disso, havia várias representações diferentes do Papai Noel, mas a Coca-Cola aproveitou a coincidência de que as versões mais populares usavam as mesmas cores da Coca-Cola, o vermelho e o branco. Além disso, a Coca-Cola sempre garantiu que o Papai Noel em seus anúncios fosse alegre, o que contrastava com algumas representações anteriores mais severas. Os anúncios da Coca-Cola contribuíram para estabelecer essa versão específica do Papai Noel como a figura mais reconhecível e amada do Natal. Embora a Coca-Cola não tenha criado a imagem do Papai Noel, ela desempenhou um papel fundamental na sua popularização e na consolidação dessa versão como a dominante. A empresa veiculou anúncios de Natal há quase um século, consolidando essa associação na mente das pessoas. Essa estratégia ajudou a criar uma forte ligação emocional entre a Coca-Cola e o Natal, tornando a marca quase inseparável da temporada festiva. É importante notar que mesmo antes de a Coca-Cola usar o Papai Noel em seus anúncios, outra marca de bebidas, a White Rock Beverages, já havia feito isso pelo menos 15 anos antes do primeiro anúncio de Natal da Coca-Cola, apresentando um Papai Noel moderno entregando presentes, incluindo Água da Pedra Branca. No entanto, a Coca-Cola foi mais bem sucedida em popularizar essa associação. Portanto, a Coca-Cola não inventou o Papai Noel nem mudou suas cores, mas, por meio de sua publicidade consistente e de alto investimento, ajudou a solidificar a imagem do Papai Noel, que conhecemos hoje como a representação predominante e associou profundamente sua marca ao Natal. E você? Vai beber uma Coca-Cola gelada no Natal? Já conhecia a verdadeira história deste marketing incrível? Deixe seu like e nos siga para mais histórias absurdas. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto